Vamos pra encerrar? A qual se quiser. Então vai. Eu vou fazer uma paródia do Leandro e do Leonardo. A qual dela? Cerveja. Cerveja, essa eu gosto. Essa vai na boa. Vai lá, vai lá, vai lá. Hoje é sexta-feira, vou estudar inglês. Toca a campainha, eu saio correndo, é meu japonês. Mandei ele entrar, e veio assanhado. E me coisando a mão, me arrastou de lado. Mas que decepção. Pequeno, 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 pequeno. Pequeno. Todo mundo. Oh, eu. Vocês. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Tchau, tchau.